Nenhum mal lhe atingirá. Eu sei que você tá cercado por pessoas que por vezes têm agido contra a tua vida com muita inveja. Você tem ouvido palavras contrárias de pessoas que eram pra te ajudar. Só que a inveja no coração é tão grande que de repente quando você olha, o que é que você percebe? Que a pessoa ao invés de somar força contigo, ela tenta te derrubar. Porém, Deus manda dizer assim pra você aqui agora. Ei, Salmo 91. O Salmo 91 sobre a tua vida. Aquele que habita no esconderijo do Onipotente. A sombra do Altíssimo descansará. A sombra do Senhor estará guardado. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Tem gente que por vezes, usando ferramentas baixas, tenta te atingir. Falando mal de você em determinados lugares, manchando teu nome quando você não está. Não é desse jeitinho? Só que Deus manda dizer assim pra você. Quem está investindo contra a tua vida está perdendo tempo. Sabe por quê? Porque Deus fala pra você aqui agora. Que Ele está colocando uma blindagem espiritual sobre a tua vida. Um escudo sobre você. Pra te blindar de todo ataque do inimigo. Eu vejo inimigos se levantando. Ei, falando mal de você. Pra pessoas que podem fechar a porta na tua vida. Eu vejo alguém indo pessoalmente causar uma grande intriga. Só que Deus manda dizer que não vai prosperar. Porque é o mal entendido. Porque aquilo que está sendo mal interpretado. Deus manda dizer que resolverá você crer. Então declara aí. Eu creio nessa palavra. Declara aí. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Deus te trouxe até aqui pra dizer. Todo mal entendido está sendo quebrado. Todo mal entendido está sendo completamente despedaçado. Deus trouxe você até aqui pra dizer. Descansa aí o teu coração. Porque eu estou quebrando uma grande investida do inimigo. Um projeto que ele estava trabalhando com as próprias mãos. Tentando gerar uma intriga. Pra tentar fechar a porta pra você em um determinado lugar. Só que Deus manda dizer assim pra você. Toda investida do inimigo está caindo por terra. Todo projeto do inferno está sendo quebrado. Sabe por quê? Porque o inimigo se levanta contra você. Mas você tem Deus pra te livrar. Declara. Deus é a minha proteção. Declara aí. Deus é a minha proteção. Eu vejo ambientes. Onde o inimigo tem, sabe? Se levantado arduamente. Onde o inimigo tem vindo contra a tua vida. Pra te envergonhar. Tem vindo pra te derrubar. Só que Deus manda dizer salmo 91. Sobre você. Uma blindagem espiritual. Nenhum mal te atingirá. Você crê? Então declara. Eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra. Olha o que Deus me revela pra você aqui agora. O inimigo tem se levantado pra gerar intriga. Usando palavras que você falou. Só que distorcendo aquilo que saiu da tua boca. Você tá entendendo? Só que distorcendo aquilo que você disse. E Deus manda a palavra pra você aqui agora. Aquieta o teu coração. Porque eu sou contigo. Toda obra de inveja cairá por terra. Toda obra de inveja preparada contra a tua vida não prosperará. Deus manda dizer pra você nesse exato momento. Tem uma grande vitória chegando. E o invejoso vai ficar de mãos vazias. Porque alguém causando uma grande intriga na tua vida. Tava contando ficar com o teu lugar. Declara aí. O meu lugar ninguém vai roubar. Declara aí nos comentários. Vai. O meu lugar ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar o teu lugar aí onde você tá. Eu sei que tem obra de inveja. Eu sei que tem setas malignas tentando te atingir. Eu sei que tem gente indo pessoalmente falar mal de você. Eu sei que tem pessoas fazendo intriga. Pra ver você perder em um determinado cenário. Pra ver você ser fracassado, envergonhado. Eu sei. Porém Deus manda dizer assim pra você. Aquieta o teu coração. Descansa aí a tua alma. Porque estou eu na tua história entrando com uma grande proteção. Estou te blindando. Deus manda dizer pra alguém aqui agora. Tem uma blindagem sim espiritual. Nenhum mal te atingirá. Nenhuma praga até a tua tenda chegará. Eu vejo Deus te livrando de pragas. Praguejamento. Palavra de maldição. Lançado sobre a tua vida. Gente que queria, sabe? Te ver na pior. Gente que queria ver você. Sabe? Você saindo envergonhado de um determinado lugar. Só que Deus te trouxe até aqui pra dizer. Nem uma praga te atingirá. Declara. É Deus quem me protege. Declara aí. É Deus quem me protege. Porque tem jeito que às vezes até diz. Quando eu levanto contra alguém, essa pessoa não fica de pé. Olha o que Deus tá me revelando aqui. Tem alguém que às vezes abre a boca e fala. Quando eu venho contra a vida desta pessoa, ela não pode resistir. Quando eu venho e faço aqui as minhas coisas, e faço aqui as minhas tramas, artimanhas, ninguém consegue se livrar. Tem gente que acha que tudo que faz de contrário, pega. Só que você não vai pegar. Porque há um escudo na tua vida. Há uma blindagem espiritual. Salmo 91. No esconderijo do Altíssimo você está. No esconderijo do Senhor guardado e protegido a tua vida está. Deus manda falar assim pra você. Tem gente que não vai entender nada. Porque quando faz lá aquelas coisas, sabe? Quando vai lá e coloca o nome. E faz aquele encanto. Tem gente que diz assim. Quando eu faço isso, pronto. Eu destruo quem eu quiser. Alguém abriu a boca e falou isso. Ninguém consegue se levantar depois que eu faço isso. Só que Deus manda dizer pra você. Alguém vai olhar pra você e não vai entender nada. Porque em você não vai pegar. Nenhuma praga chegará até a tua tenda. Encantamento contra você não valerá. Porque Deus é Deus pra te livrar. Você está entendendo o mistério? Então recebe aí. Vai. Declara. Eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra. O teu Deus está te livrando aqui agora. O teu Deus está livrando você nessa hora de obra de feitiçaria. Encantamento. Gente que quer causar, sabe? O mal. E usa de todas as ferramentas. E Deus manda dizer que nenhuma delas prosperará. Da feitiçaria até a intriga. Deus vai te livrar. Você crê? Então deixa eu declarar aqui sobre a tua vida. Eu declaro sobre você em nome do Senhor Jesus. Que quem investiu contra a tua vida vai ficar frustrado. Porque não te levará à ruína. Não te levará ao fracasso. Não te levará à derrota. Ei, vitória está sendo decretada da parte de Deus. Alguém queria te destruir pra ocupar o teu lugar. Alguém queria trazer intriga pra porta pra você fechar. Só que Deus manda dizer que dentro do cenário. Muito mais ele vai te abençoar. Recebe a palavra profética em nome de Jesus. E confirma aí com teu amém. Amém. Que ele deixa a curtida. Compartilha com alguém, tá? Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus. E você vai ser o canal de benção. Então deixa Deus te usar. Que o Papai do Céu te abençoe. Fica na paz de Cristo. Amém.